Olá pessoal, mais um dia de labudo aqui, de muito trabalho nessa agenda intensa que nós estamos promovendo aqui pela Europa. O dia hoje começou bastante corrido em Oslo ainda, na Noruega. Tivemos reunidos com um grupo de empresários que representa uma compra significativa de soja no Brasil. Eles são um dos investidores principais aqui da Noruega que adquire soja no Brasil. E eles estavam bastante preocupados com todo esse contexto político do Brasil. Também demonstrou preocupação às violações de direitos humanos e ambientais, principalmente dos povos indígenas. Alguns, inclusive, já sinalizaram que vão rever seus acordos, vão exigir algumas cláusulas que não estão previstas nos acordos atuais. E até sinalizaram uma possível ruptura do contrato para que, se porventura, o governo brasileiro não cumprir, principalmente, o algo do negócio não cumprir com os acordos, com as exigências que ele vai impor, principalmente, nas questões ambientais dos direitos indígenas. Depois dessa reunião, nós tivemos um outro momento, que foi conhecer alguns espaços em Oslo. Fizemos algumas incidências com a fotografia, fizemos algumas entrevistas e depois almoçamos e partimos para a Holanda. Agora nós estamos em Amsterdã, acabamos de chegar. E amanhã será um outro dia bastante intenso, de muita atividade, para poder incidir novamente, trazer novas incidências com outros governos, com outros agentes, para continuar nessa jornada sem indígenas, nem um agosto a mais. As Inmadoras As Inmadoras Legenda Adriana Zanotto